Nena, é com muito prazer, cara, com muito orgulho Representando aqui todas as pessoas do Santos Que eu quero te entregar aqui, oficialmente A carta que recebemos da Federação Chilena Te convocando, né, pra ser o representante do seu país na Copa do Mundo Mas também o nosso representante, tá? Ser o representante do Santos na Copa do Mundo Que você tenha todo sucesso, toda sorte Isso é uma honra, né, jogar uma Copa do Mundo Eu tive esse privilégio de jogar uma Copa do Mundo no meu país Que você possa ser muito feliz, tá? Tá bom, frioado, hein? Valeu, Nena, você merece, cara O que representa, Nena, pra você jogar uma Copa? Primeira Copa? Primeira Copa Pra você Eu moro ali Primeiro, representar o Santos E também a Seleção Chilena E vai jogar no Brasil ainda Vai jogar no seu segundo país Vai jogar no seu segundo país agora Vai jogar no seu segundo país agora Vai jogar no seu segundo país nisso Aí já~~~ Até a próxima A CIDADE NO BRASIL